Mas a música diz assim. Como é que pode só querer todinho se não provou Nescau? Diz que tá arrependida, tá passando mal. Dispensa o gordinho e o quebrado, só rique malhado que serve pra você. Quem julga pela embalagem vai se arrepender. Vou pro refrão. Você escolhe demais, escolhe demais. Vai ficar sozinha, não te quero mais. Você escolhe demais, vivido em fantasia. O tempo passou, você ficou pra titia. Escolhe demais, escolhe demais. Vai ficar sozinha, não te quero mais. Você escolhe demais, seu sonho foi pelo ralo. Queria um príncipe e pegou um cavalo. Você é um cavalo, é? Não. A pessoa ficava escolhendo demais, entendeu? Mas você lembra aquilo que eu falei sobre ele, né? Você criou expectativa, vou cantar a música que fiz pra minha esposa, pra ela até hoje. Rapaz, eu tô sem entender nada. Aí eu acho que ele vai cantar o amor da minha vida, razão do que eu viver. Então você é um cavalo. Assim, que o Dinho amanheceu lá no Maralto, né? Vamos lá. Você escolhe demais. Quando a gente se conhece... Chamou a mulher de interesseira. Pronto, agora mais uma hora de podcast. Chamou a mulher de interesseira. Não, pai. Eu fiz essa música, quando eu conferia ele, queria dinheiro. A parte 2 deste podcast vai estar disponível em 2024. Mas eu fiz pra minha esposa, quando eu conheci ela, que é problema que as mulheres escolhiam demais. Então, mas você mandou pra ela. A direta pra ela. Você se fez pra ela. A direta pra ela. Antes dela ser... É, porque ele ficava no WhatsApp só atrás dessa galerinha, né? E com a boy? É. Ela e a patotinha toda. E como é que você disse que é atual? Pra sua esposa ou toda... Não, pra todas as outras mulheres. Ah, agora que eu fiquei nervoso. Pronto. Inclusive você ou qualquer outra pessoa que a gente fica escolhendo demais as coisas, e acaba só pegando o ralo. Na próxima terça vai ter explicação dessa música. Já pensou, bicho. Não, se ele for explicar, a gente tem mais uma hora de... Pô, porque ele é de Javan que tem que...